Hazard perguntou aqui fala um plugin bom pra mesclar voz e beat mais naturalmente ah mano assim, você tem que saber usar compressor, tá ligado o compressor é o que vai fazer com que sua voz fique um pouquinho menos dinâmica e ele vai assentar sua voz no beat, tá ligado se você botasse por exemplo um compressor na master você vai ver que ele vai dar uma vai dar uma encaixada melhor outra coisa também, outro plugin interessante é o equalizador, tá ligado o equalizador é essencial então esses dois aí, equalizador e compressor são essenciais pra você encaixar qualquer voz no beat e outro pra você, por exemplo, quebrar um galho vamos supor aí, você botar por exemplo um reverbzinho pra criar uma ambiência se necessário, tá ligado, no Melody por exemplo, você usa bem pouco reverb e é isso, mano tá ligado tem muito segredo não tipo, não tem um plugin mágico que vai fazer você encaixar pelo menos eu não conheço se alguém conhecer, me fala, tá ligado agora eu não conheço um plugin mágico que você bota e ele encaixa a voz perfeitamente no beat, mano não conheço e os dois teus tá ligado e aí e aí tá ligado